Música O Santuário de Nossa Senhora da Abadia, situado na cidade de Abadia dos Ourados, já vem se preparando para receber diversos romeiros da cidade de Abadia dos Ourados e também de diversas cidades aqui da nossa região. Além disso, o paroco aqui da cidade de Abadia dos Ourados também detalha para a gente como serão feitas as preparações para receber os devotos e romeiros de Nossa Senhora da Abadia. Um coração agradecido sempre volta aos pés de Nossa Senhora da Abadia para agradecer a graça recebida. Venha rezar conosco. Dos dias 6 a 15 de agosto, a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia em nosso santuário, sempre às 19 horas à Santa Missa, com a participação das paróquias da Forania de Nossa Senhora da Abadia. O momento mais aguardado por todos nós devotos de Nossa Senhora da Abadia é a missa de encerramento, que acontece no dia 15 de agosto, às 17 horas à Santa Missa, logo em seguida à procissão e à coroação à Nossa Senhora da Abadia. A Santa Missa de encerramento, ela será transmitida pelas redes sociais do santuário. Acompanhe, participe conosco. Diversos colaboradores estão auxiliando aqui no santuário de Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Abadia dos Ourados, para a realização da festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia. E um ponto de bastante ajuda é na recepção dos devotos e romeiros, que vêm aqui dar testemunhos de fé de Nossa Senhora da Abadia. É uma sensação que aquece o coração, que a gente está trazendo de volta o que a pandemia levou e que vai trazer muitas bênçãos para a nossa população. Quando a gente fala dessa acolhida dos romeiros, dos devotos, nesse ano de 2022, o que vocês aqui do santuário de Nossa Senhora da Abadia em Abadia dos Ourados estão preparando também, principalmente, para essa acolhida aos romeiros de outras cidades e também aos devotos aqui de Nossa Senhora da Abadia? A gente está preparando muitas bênçãos e missas, muitas celebrações que vão acolher cada vez mais nossos romeiros e nossas amazonas, cavaleiros, ciclistas e quem mais participar da nossa festa. E quando a gente fala também desses testemunhos de fé, vocês que estão sempre presentes aqui, o que vocês já puderam acompanhar, principalmente desses devotos que vêm de longe agradecer as bênçãos de Nossa Senhora da Abadia? O que você também já pôde testemunhar nesse tempo, auxiliando o santuário de Abadia dos Ourados? Bom, a gente pôde ver grandes curas, grandes milagres que aconteceram, que Nossa Senhora sempre traz e grandes bênçãos, que a gente sempre está aqui pronto e presente para a gente poder agradecer. Eu vi, Lani, queria que você falasse para a gente um pouquinho, hoje a gente encerra essa programação da Cavalgada, mas o domingo que vem também tem programação para o pessoal de Abadia, de Coromandel e da região, que é em relação a um passeio ciclístico, né? Como é que vocês estão programando, vocês saem de Coromandel e vêm para Abadia dos Ourados, aí qual que é essa programação para o pessoal? Vamos começar com o nosso passeio ciclístico na Igreja Santana em Coromandel, às seis e meia da manhã, reunindo aí os ciclistas de todas as cidades, né? Os vizinhos aqui de Abadia e todas as cidades. Vamos sair de lá às seis e meia e vamos passar por a estrada de terra, sentido de Apecanga, e chegaremos à rodoviária nova. E de lá vamos fazer a nossa carreata, né? Com as nossas ciclistas até o santuário. E lembrando que qualquer um que consiga também andar de bike e ir bem, consiga também aguentar a distância, porque é de Coromandel e Abadia, e também pode participar, pode vir também em uma ação de fé e louvor à Nossa Senhora de Abadia, aqui em Abadia dos Ourados, né, Ovilaine? Sim, o percurso é tranquilo, como eu disse em outras redes sociais, o percurso é tranquilo, mas para quem já tem uma certa noção de pedal, né? São 33 quilômetros de terra, e para quem quer participar da passeata, né, pode esperar na rodoviária nova, por volta aí das nove e meia, nove e quarenta, esperar com a Nossa Senhora lá na rodoviária nova. Crianças, pessoas que já têm sua bike e querem participar também, espera lá na rodoviária nova. E nós descemos com o percurso no Alto Abadiência até aqui no santuário. Lembrando que às nove horas também tem Santa Missa aqui no Santuário de Abadia, e após a Santa Missa tem a celebração aqui fora também, e a bênção aos ciclistas de Abadia, de Coromandel e da região também, para encerrar essa programação lindíssima aí do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, né? Sim, a bênção vai ser aqui às dez horas, está programada às dez horas, a bênção aos ciclistas, né, aqui na praça. Outra coisa que eu quero falar é a respeito do cuidado com o ciclista durante o percurso, que é importante, né? Durante o percurso, a saída da Igreja Santana, que nós vamos passar pelo sentido de Apecanga até aqui no santuário, nós vamos ter aí uma cobertura, né, com apoio de ambulâncias, né, vai ter água, a hidratação, vai ter fruta. Caso alguém passe mal ou caia, alguma coisa desse tipo, tem ambulância que vai estar ajudando, né? Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas, né, o percurso tudo pode acontecer. Outra coisa também que eu quero ressaltar aos ciclistas, quem vier ao santuário, nós não recomendamos aos ciclistas estar retornando para a cidade, por exemplo, de Coromandel, pelo asfalto. O asfalto não tem acostamento, está havendo um fluxo muito grande de caminhão, de carretas. Então, eu fiz esse percurso antes do reconhecimento, então não dá para passar pelo asfalto. Vamos tentar você vir pessoal para estar levando as suas bikes de volta ou outro recurso que seja a estrada de terra.